e a nossa universidade. Gratidão aos nossos queridos familiares. Você é o nosso apoio em todo o tempo, pelos ensinamentos e conselhos que contribuíram para tornarmos em quem somos hoje. Se chegamos até aqui, foi porque vocês também abraçaram o nosso sonho, ao ajudar com os recursos financeiros para conceder as despesas, ao nos fortalecer quando tudo parecia difícil e nos acolher sempre com amor e condicional. Vocês são a nossa base, o nosso porto seguro. Aos amigos, agradecemos pelo companheirismo e incentivo por contribuírem para que a vivência na universidade fosse bem mais divertida. Levaremos as boas lembranças, os momentos compartilhados, das brincadeiras que nos geraram altas risadas, dos abraços apertados, das palavras sinceras, dos passeios, das muitas conversas e até mesmo todas as vezes que dividimos juntos os desafios impostos nesses anos de graduação. A ansiedade antes e após as avaliações, as vezes que nos entristecemos, choramos, mas a cada obstáculo nos fortalecemos e hoje celebramos a nossa vitória. Gratidão aos nossos queridos professores, por ser agentes especiais na nossa formação acadêmica, por partidarem seus saberes e nos ensinarem a ser profissionais éticos e comprometidos. Vocês são brilhantes. Nosso respeito e admiração a vocês, mestres. A todos que compõem a Universidade Regional do Cariri, agradecemos pelo compromisso, responsabilidade e dedicação, que direto e diretamente contribuíram para a nossa conquista celebrada nesta solenidade. A jornada não foi fácil. Alguns desistiram ainda no início, outros na metade do caminho. E ainda houveram aqueles que não puderam lutar para chegar até aqui, pois a vida os levou e hoje eles já não podem estar aqui conosco, partidando dessa alegria. Mas deixaram grandes lembranças que guardaremos com muito carinho. Sim, existiram dificuldades, adversidades, perdas, lutas, mas longe de serem desmontagens. Essas situações foram impulsionadoras de grandes aprendizados. Vale ressaltar que, sobretudo, construímos novas amizades, vivemos novas experiências, amadurecemos, aprendemos a viver em biodiversidade, criamos alguns novos hábitos, ampliamos nossos saberes e nos capacitamos profissionalmente para exercer a profissão que escolhemos por competência, responsabilidade e ética. E diante de tudo isso, hoje celebramos com alegria o privilégio de estar aqui e dividir esse momento com pessoas tão especiais que contribuíram para o que outrora era um sonho e hoje já podemos dizer que somos enfermeiros, educadores físicos, economistas, engenheiros, advogados, tecnólogos da construção civil, cientistas sociais, profissionais do curso de pedagogia, letras, biologia, física, matemática, história, geografia, teatro e artes visuais. E então, como profissionais, iremos buscar representar com êxito a universidade na sociedade e deixar um legado por onde passarmos. teremos orgulho de ser outra. Ao encerrar essa oratória, refletimos que tudo o que vivemos ao longo desses anos na graduação contribuiu para quem somos hoje. E por isso, nossa eterna gratidão. Você aresa, a mais bonita expressão da alma para demonstrar um coração agradecido. muito obrigada. Muito bem, esse foi o juramento que é um juramento que é um juramento, que está Adriano, rendendo a ens Prasileir, isso é importante, que háLIário, Aqui a pouquinho a gente vai acompanhar mais um trecho dessa formatura aqui na Rádio Simão na Web. Garoto de Tereza, tratamento do ginásio poliesportivo, realizando a cobertura da Fundação Universidade Regional do Cariri 2019. Não saia da sintonia, se a bovisa me volta.